Viva ou não tão? E aí família, vocês estão vivos ou não tão? Mão pra cima todo mundo, vai! Vem, 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 vem E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga um hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga um hip hop, hip hop É o hip hop que floresce, nasce do lixão Fazendo aqui como se fosse uma convenção, como se fosse uma conversão Fazendo rap aqui, mostrando toda essa visão Compreensão compreendida, faço na batida, fazendo a rima que sempre sai Assim fluida, esse cara não vai aguentar, vou te amassar Porque quando eu pego o mic é sempre pra me drontar Porque aqui você tomba, fazendo freestyle, vou te mostrar como que se soma Cê entendeu? Parteiro, cê só subtrai, cê só divide Mano, cê cai, cai por terra, porque sua teoria é falsa Porque minha vitória vai ser justa, mais justa do que as calças Do Rafa Moreira, eu falo pra você, desculpa mas hoje aqui truta cê vai perder Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Kaique Gang Game Pro Vamos que vamos DJ Falou do Rafa Moreira, que brincadeira Sabia que te mato agora, domingo ou sexta-feira Cê não entendeu, eu sou a praga Sua mente pedindo liberdade, mais do que o Rafa Braga Então cê pode falar, cê tem que entender Você falou de conversão, vou converter Correr do áudio, vídeo, aqui no Freez Mas ninguém consegue converter você em um MC Então cê pode me entender Sabe que eu faço cantar pra matar você Você pode ser o Afro, pode ser o Afro A cantada que eu faço te mata, sou o Afro Terminou, volta 30 segundos violentos para Kaique E vai morrer, pode ir só de dread ou de trança Cê sabe que agora no freestyle ninguém dança Eu faço freestyle pra te amedrontar Pode fazer dread, mas não se gola, vem cá Então meu mano aqui eu mando a rima que já é evoluída Te mato com minha rima, em cima da batida Falei que te mato aqui com a rima Vim derruba seu castelo e deixou sua vida em ruína Eu vou falar, cê tem uma track antiga Você não entende porque você não tá na briga Só pra acabar aqui na ria Meu mano a vida é muito complicada e não é nada perfeitinha Salve Raimundo Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Afro Vai DJ Demorou, seguindo sempre avante Falou do becado e depois dessa batalha você me chama de gigante Porque aqui eu tô suave, é tipo quadros O som do BK e o seu quadro hoje é grave Tiozão, você vai parar no hospital Vou te deixar truta em estado terminal Porque não tem atividade cerebral Eu acho que por dentro você tá morto, seu boçal Cê não aguenta, não tem cultura Você não representa e não mostra a desenvoltura Seu freestyle é bom? Acho que nem É tipo a reforma da previdência Só é bom pra quem convém Cê não Cê não